Os fins de semana no Calçadão de Caiobá, lá na cidade de Matinhos, estão diferentes. Às sextas e sábados, veranistas e moradores aproveitam o fim do dia ao som de música boa. São os pocket shows do palco Verão Interativo da TVCI. O momento é mesmo para relaxar e curtir. Música ao vivo, calor e descontração. Devagar, o público vai se acomodando. As cadeiras de praia deixam a areia e se instalam na praça do estúdio TVCI. Chegaram a cadeirinha e vieram aqui assistir? Viemos aqui assistir o show, que está muito maravilhoso, que é muito bom. Uma ao lado da outra, coloridas, as cadeiras juntam famílias que, ao som da música brasileira, confraternizam em clima de férias. Adultos, crianças, idosos, todos têm lugar marcado. Minha mãe, meu pai e meu Miguel. O Miguel está lá. Meu irmão e o outro ficam em casa. Eu estou quase completa. Quase completa a família. Quase, falta um. Kátia, eu estou aqui com você sentada na cadeira também, né? Muito melhor, muito mais confortável. Confortável. Fica mais tranquila de assistir o show. Você que traz de casa a cadeira? Sim. Todo ano a gente vem, traz a cadeirinha, senta e fica olhando o movimento. E hoje tem show, né? Ontem também a gente estava aqui assistindo. Muito legal. Dá para ver o pessoal, assistir o show e ainda ficar sem... Está tranquilo, descansar, né? Aproveitar as férias. Está de férias? Estou, graças a Deus. É bom descansar um pouco. O show faz parte de uma série de eventos que a emissora promove em parceria com a Rádio Mix para a População. Nalani Marques foi quem embalou o show da noite. Jovem, talentosa, não escondeu a satisfação em se apresentar para o público. Fiquei feliz demais, gente. Ainda estou muito feliz. O calor da galera, assim, sabe? Muito bom, muito. Foi uma experiência incrível. Amei. Já tinha cantado na praia? Amei. Já vim aqui uma vez, cantei pedacinhos de músicas na TVCI mesmo, sabe? Aqui. E foi muito massa, só que estava nervosinha ainda, estava, né? Agora me soltei mais, amém. Que bacana, né? É sempre uma oportunidade muito legal. Eu passei o final de semana passado lá em Matinhos e deu para perceber. E o local onde eu estava hospedado, ele fica, de fato, bem em frente ao Estúdio Praia. Então, da janela da sacada dava para ver, da sacada do apartamento dava para ver o pessoal curtindo os pocket shows e se divertindo ali na estrutura montada pela TVCI, nesse presente que a TVCI montou para os moradores e também para turistas que estão aqui na capital paranaense do verão 2024, hein? Na cidade de Matinhos. Então, é uma oportunidade muito bacana de se divertir. E você que está em Matinhos ou vem para Matinhos no final de semana, não perca essa chance. Sexta e sábado tem pocket show lá no Estúdio Praia.